Excesso de velocidade e imprudência nas estradas pode ocasionar acidentes e acidentes com vítimas fatais como este que aconteceu agora aqui na BR-153, nas proximidades do quilômetro 171, próximo do posto Rio Preto. Neste momento, a Polícia Rodoviária Federal já está no local, dando os primeiros socorros aos condutores, ao condutor e ao ocupante desta caminhonete Hilux branca. Segundo informações, chovia na hora que eles passavam aqui na BR e o excesso de velocidade pode ter ocasionado o acidente. Segundo informações de populares que por aqui passavam, ele vinha de norte a sul, sentido Araguaína, quando aconteceu o acidente. Quando eu vinha vindo, que a gente olha para frente, ao longe, eu percebi que ele tinha perdido o controle. Quando eu caí na baixada, eu não vi mais nada, só vi ele entrando no mato, quando eu cheguei já estavam as vítimas só arquejando dentro do carro. Que longe você viu que tinha algo errado, ele foi para um lado, foi para o outro? Sim, ele foi primeiro para a direita, depois voltou para a esquerda, voltou para a direita de novo, depois entrou para a direita e perdeu o controle do carro. Você parou aqui para tentar ajudar, para ver o que podia fazer? Tiremos as portas, uma das portas foi eu e outro rapaz do caminhão que parou, que tiremos para tentar socorrer, mas não mexemos nas vítimas. Viu aí até a chegada do corpo de bombeiros? Até a chegada do corpo de bombeiros, demorou mais ou menos uns 20 minutos para eles chegarem. E você que, da gente que trafega, você ia passando na estrada, não foi com você, não conhece as pessoas, mas como é que fica o coração do condutor? Porque você está na estrada, como é que fica aquele momento? Ah, fica muito abalado. Eu penso muito na família que a gente deixa em casa e isso serve para todos que excesso de velocidade só causa prejuízo, né? Nós fomos assinados pela PRF, certo? E quando a gente chegou aqui no local, tinham duas vítimas. Uma estava responsiva, estava consciente e a outra não estava consciente, não estava respondendo aos estímulos. Então a gente priorizou para essa vítima, a gente tirou a porta para ter acesso a essa vítima e após isso a gente retirou as duas. Uma veio a óbito? Uma, infelizmente, veio a óbito e a outra foi conduzida para o Hospital Regional de Araguaína. Foi confirmado, foi algum motivo deste acidente, que o bombeiro já detectou alguma coisa, se o pneu estourou, alguma coisa desse tipo? Não, ainda as causas do acidente não foram, como se diz, elucidadas ainda. Então a gente vai esperar a perícia chegar para fazer o trabalho dela e segundo relatos que a gente teve dado aqui, até dado para a própria PRF, dos transeuntes que estavam no local, o excesso de velocidade pode ter contribuído para esse acidente. Ao sermos informados do sinistro, nós deslocamos aqui para o local, percebemos o veículo capotado com as duas vítimas presas das ferragens, sendo que uma delas já estava em óbito quando nós chegamos, a outra tivemos esse cuidado e é bom orientar os próprios usuários que não havia nenhum sinal emergencial para que ele fosse tirado de qualquer forma lá dentro do veículo, poder ser resgatado. O veículo estava estável, sem nenhum indício de incêndio, nada que pudesse colocar em risco a vida dele. Dessa forma orientamos para que todos permanecessem afastados, mantivemos um diálogo com o passageiro, a vítima, para que ele ficasse calmo até que a presença do corpo bombeiro estivesse no local, para fazer um resgate seguro, não agravando os sinais vitais dele. De qualquer forma, nós não sabíamos se tinha ou não alguma lesão cervical que pudesse comprometer a vida dele futura. Dessa forma, nós orientamos, permaneçam de forma isolada, só intervenham se puder realmente resgatá-los em uma situação de risco, de urgência, para retirá-los de uma situação de risco maior. De qualquer forma, para a gente poder fazer um resgate seguro, nós temos que ter os equipamentos adequados. Quem isso vai ter disponível? Corpo Bombeiro ou SAMU. Entre em contato com o 191 da PRF, nesses casos de resgate, o 192 SAMU e o 193 Corpo de Bombeiro, para que a gente possa fazer um trabalho de qualidade, não comprometendo, não agravando a situação das vítimas. O PRF já tem uma ideia do que pode ter ocasionado esse acidente? Olha, é sabido que no momento a pista estava molhada, estava chovendo. É um dos fatores que podem ter corroborado. Pelo deslocamento, os indícios do pavimento e a distância do veículo percorrido com o capotamento, sabemos que ele não estava dentro de uma velocidade segura para trânsito em pista molhada. Haja visto a nossa pista, é uma pista de baixo atrito, tanto é que ela foi reduzida a velocidade de 110 para 100 km por hora, para que tenha um deslocamento com segurança. Pista molhada deveria se reduzir ainda mais. No local onde houve o sinistro, tem uma deformação longitudinal da pista. Houve um afundamento, vulgarmente conhecido como camaleão, onde há um acúmulo de água. Esses locais são locais onde ocorrem grande quantidade de aquaplanagem. O pneu perde o contato com a pista. Aí o veículo perde, o condutor perde a condição de conduzir o seu veículo. O pneu perde o contato com a pista. O pneu perde o contato com a pista. O pneu perde o contato com a pista. O pneu perde o contato com a pista.